boa família seja bem vindo a mais um vídeo da família criativa e continuação aí da saga da picape horse em então hoje tá no seu chover agora gostava pra vocês a continuação ele tá fazendo a chuvinha maravilhosa aqui em caraguá hoje quinta-feira e aí tá que gostosa a delícia e os trapos seis aqui ó já foi feito ferrox tudo batido ferrox tudo por dentro agora o ferro já tá morto aqui tem esses podrinho aqui em cima vai ser feito um por um cortado olha que eu já cortei ó cortei os pinguinho vai capel embaixo em cima rapaz dura muitos anos vai lá duram seis sete anos chegado galvanizado a chapa né meu aí tirei a capotona de plástico que seria essa daqui ó o betovo aqui de novo como sempre e aí ó e vão passar um café ózinho aqui ó já foi feito o café ó quem não conhece café ó isso aqui ó ó bom tá que fica aqui ó bom pra caramba pra quem não conhece pode fazer aí uns remendos do carro aí que Que duro, hein? Aí, ó Pega o capelazinho E vem só passando ele aqui Ó As emendas Ó Como é por dentro Que eu vou fechar ela Não precisa nem eu ficar alisando, não Normalmente Quando é por fora Tem que dar um acabamento top Aí eu passo ela Deixa eu dar um tempinho Um pouquinho de tempo, uma meia horinha Eu venho com Com thinner Pincel com thinner, deixa lisinho E aí Esse é o famoso KP, ó Cara, muitos vão criticar Mas eu vou falar pra você, cara Eu não tenho Ideia o que fazer Melhor do que isso aqui, não Matei o fechado E aí tá cortada a chapa Tem que cortar legalzinho assim, ó Você precisa dar uns pingos de solda Fica chica Aí, ó Aí dá os pingos Vou fazer por dentro Vou bater um bate-pedra inteirinho por dentro agora A base de De thinner na querosene Aí, ó Ficou bem travada Ficou travada, hein Soldei aqui embaixo Agora vamos fazer uns acabamentos por dentro Passar um KPO nesse chapinho de baixo Por cima de tudo aqui Olha lá Já tá Já matei o ferrúgico Ferrox Agora eu vou bater bate-pedra Todinho Continuamos o vídeo Ficou travada E aí tá o Beto Ajudando eu limpar o chão Olha lá Olha o que ele fez Olha que beleza Ficou travada Ficou travada Ficou travada Ficou travada Terminei a solda Aí Ficou terminadinha Agora é a parte do acabamento, ó Levou quase o dia inteiro hoje Vou fazer esse trampo aqui Pegou fogo aqui por dentro Hoje Tive que pegar um galão de água aqui, ó Vou jogar aqui por dentro aqui, ó Olha lá O negócio foi isso Show, hein? porque... Vou jogar aqui, ó Até a próxima Tchau, para ver Vamos lá O negócio, pro Próximo Próximo Agora é o tá� Okay, vai E aí Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma